E aí pessoal, Chinelo aqui. E Nano aqui. Isso aí. Hoje estamos aqui preparando toda a sala aqui. É meia noite. Estamos aqui com o sanduíche de mortadela e a Dolly maracujá. Pra acalmar os nervos. Tem que ser maracujá. Pra jogar Outlast. Isso mesmo. Quem está aqui jogando é o Nano. Eu estou aqui junto com ele só nos comentários. Certo? Bom Nano, vamos começar essa aventura? Tem mesmo? Tem. Vale lembrar que eu tenho um cagaço muito foda. Quer ler? Não, né? Eu não sei ler. Eu não sei ler? Você não sabe ler? Então como é que você vai jogar? Ainda mais em inglês, velho. Ah, agora não precisa ler. Vamos lá. Começar o jogo. Essa musiquinha não está sujada já. Eu quero minha mãe, velho. Qual é a história de The Outlast? Ah, eu acho que é um... O que é o nome lá? O bagulho dos loucos lá? Hospício? Um hospício? Só que ele vai lá. Eu sei lá por que ele vai lá. Porque ele tem problema. É doente. Gente, desculpa aí da qualidade do vídeo, tá? E se o áudio não sair? Foi na gambiarra. Não sair. Bom... Era isso ou era uma câmera apontada pra tela? Ah, dá pra virar a telha já. E desculpa pelo gráfico também, né? Porque esse seu notebook aqui não é aquelas coisas, né? Mas beleza, velho. Não tá feliz? Me dá um. Se der uns lagzinhos aí, que o bonequinho é minha. Caramba, mano. Essa musiquinha do cagaço. Vale lembrar que a gente só vai fazer isso. Não vai ter série desse jogo no canal. Solta a almofada aí, mano. Vai de babar a almofada. Cadê minha almofada cheater? Achei. Minha almofada cheater. Almofada geek, nosso patrocínio. Patrocínio? É, parceiro, né? Parceiro, nosso parceiro. Gente boa. Minha almofada cheater. É, outra coisa. Da almofada geek. Posso pedir a almofada aqui também, ao vivo? Quero a almofada também, mano. Eu gostei. Ou faz um desconto. Vamos lá, vamos lá. Não, não pega a câmera, não pega a câmera. Documento. 17 de setembro? Que dia que é hoje? Quase? Olha, quase malandro, mano. Hoje é 14. Eu vou morar esse vídeo no dia 17, só pra dar mais medo. Ah, é e-mail. Que legal. Bom, enfim, né? Multimeio. A câmera não, mano. A câmera é a pilha ainda, né? Aí foz. Você é um repórter, é isso, né? É um documentário. Ah, um documentário? É, alguém sim. Eu vi mais ou menos isso. Cara, porque sempre tem que ter um lobby. Ai, não, 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 não. Caralho, mano. Já tô me cagando. Eu vou me segurar pra não falar palavrão. Gente, desculpa os palavrão, gente. Mas é que... Vai sair uns aqui que... Na hora do jogo dá medo. Beleza. E investigar um monte e investigar o asilo. Aqui liga a câmera. Esse mouse tá muito bom, não. O que faz tab? Beleza. Ai, caralho. Que engraçado. Você tá na entrada do asilo e não tem ninguém em controle na portaria, velho. Olha, tá vendo as perninhas. Olha o desenho, velho. Olha o desenho. Já dá pra dar medo dessa coisa aqui. Ai, malandro. 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 Vamos lá, né? Tá bom, isso. Vai pro lado. Estou com duas cuecas hoje. Acho que não vai ser o suficiente, mas vamos lá. Como é que vai com essa coisa aqui? E aí? Como é que faz pra entrar no asilo? Left. Left é o que mesmo? É o botão esquerdo. O que tá com problema? Não é pelo portãozinho que você tem que ir? Ah, é. Pra fazer a gravação, você aperta o R. Vamos lá, esse é um vídeo inédito aqui na Chinelostec. Que porra é essa, mano? Ele tá anotando. Ah, bom. Ah, ele corre. Meu, isso aí parece... Volta um pouquinho, volta um pouquinho. É Hogwarts. É, parece Hogwarts. Ou então aquela torre na França do Corcunda de Notre Dame. Não parece aquela torre do Corcunda de Notre Dame? Notre Dame? É. Por que que tem carros de polícia aí na frente, cara? Caminhões de polícia? Eu nem descobri. Caralho, ele tá com um cara gaço. Ufa, tá trancado. Ufa, vambora. Vambora, vambora. Não dá, não dá. Não tá, não tem ninguém em casa. É, o carrinho vai embora. E agora? O que tem que fazer? Não, não. Portão de... Portão... Porta dos fundos, não. Porta dos fundos, não. Mas que porra é essa? Olha o barulho. Olha não, né? Escuta o barulho. Salvou, estamos salvos. Não, pela porta dos fundos, não. É lá que sempre tem o bicho. Já tô vendo uma janelinha aberta ali, ali que eu tenho que entrar. Não, lá não, cara. Não vai lá. Scroll down. O que faz scroll? O que faz scroll? Dá o zoom. Seu scroll tá meio ruim também. O mouse não é de qualidade. Cara, eu tava aqui pensando comigo. Será que se a gente começar a fazer propaganda das lojas, eles vão querer patrocínio? Acho que não. Porque eles estão fazendo gratuito, né? Porque eles vão querer pagar. Ah, não sei. Vai que eles decidam ser uma alma boa, ver que a gente tem qualidade. Tipo, da first place. Ai, meu Deus. É, principalmente. Já imaginou? Tipo, ah, a gente tá jogando. Se você quer um PC bom, da hora pra jogar Battlefield, é na first place. Se cagar no Outless, na first place. Se cagar no Outless, também é na first place. Vai lembrar. Ai, 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 ai. Caramba. Vai câmera. Ah, não. Ai, filha da puta. Calma, quem tá jogando sou eu, né? É você. Eu tô acompanhando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Nossa, que bagunça. Tem um bagulho lá. Tá se mexendo. Vamos ver pra cá. Pra cá não é. Pra cá também não é. Parulho medonho. Filha da puta. Ah, meu Deus. Meu coração. Caralho. Passa a dole aí, mano. Tem luz agora? O que é? O que é? Jogo de terror. Terror sou eu. Eu não tô muito louco. Aí sim é terror. Aí sim. Convidado especial aqui. Convidado especial. Ai, caralho. Olha, Coca-Cola. Nossa. Não. O bagulho tá escrito cola. Você aqui é Coca-Cola. Onde, mano? Cola drink. Cola a cabeça do cérebro na geladeira do paro. Aduto de ventilação, não. Não, não, não. Não vai aí. Estou tremendo aqui. Você tá tremendo, Nano? Tem sangue embaixo de você. Ai, que susto, mano. A faxineira tá precisando fazer uma... Fazer uma... Por que faz isso? A faxineira tá precisando dar uma limpadinha aí, hein? Ó, eu vou meter um spoiler agora aqui, tá? Eu já vi essa cena. E eu vou tomar um susto do cacete agora. Não, filha da puta! Ainda tem que saber essa cena. Tá descarregando minha... Minha câmera, é isso? Isso, produção. Não, eu não quero ver. Eu não quero ver. Olha, mano. Não. Não, eu não quero ver. Não! Pode ter meninas assistindo esse sítio. Crianças, não façam isso em casa. Ai, Jesus. Você tá bem aí, tio? Ai, tchau. Você tá bem aí, tio? Você tá bem aí, tio? Eles nos mataram. Eles nos mataram. Eles foram fora. E... As varias. Você não pode lutar com eles. Você tem que morrer. Você pode unlocar as portas principais. Com segurança e controle. Você tem que escapar do cacete. Você tem que escapar do cacete. Espera aí, tio. Como é? Aí, pode falar. Nossa, agora eu tô vendo. Tem uma de dez bateria. Ó, eu vou dar outro spoiler. Tem uma parte aqui que também é foda. Não, não quero ver. Não quero ver, não quero ver. Não, não. Ai, tá chegando, tio, ali. Ó, ó. Ai, meu Deus. Não faz isso. Ô, mano. Esse cara tá com mais medo que a gente, velho. Tá dando mais medo ainda. Ó, repara agora, hein. Cuidado, cuidado. Não! Não, tranquilo, tranquilo. 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 Caralho. É por aqui. Se ele que tá jogando tá num cagaço... Se ele que tá jogando tá num cagaço... Ai, filha da puta... Guiado! O que foi aquilo? Da vida, da vida, a pessoa com foda! Da vida, da vida, da vida, da vida, da vida. Quem é você, então? Ele está do nosso lado? Lá ele falou, quem é você? Eu, eu vejo... Deus, que você me enviou para o apóstolo. Guarda sua vida, filho. Você tem uma chamada. Eu não gosto de ser chamado, só para entrevista. E mosquinhas. Tem mais gente morta aí. Opa! Escape do asilo. Acesse o security control. Nossa senhora! Caraca, velho. Caraca, velho. Malandro. Está escrito lá em cima? Espalhe o evangelho. Caraca, velho. As pegadinhas. Será que tem que seguir siga as pegadas? As pegadas é minha? Não. Bosta. Vamos dar um geral aqui nessa área. Não, nano. Não, nano. Não, nano. Quem sabe você é de Macs? Macbooks. Macbook. Olha a Apple aí fazendo... Estou fazendo sua apareceu, caralho. Estou com medo. Estou tremendo. Fica, fica. Não levante. Eu? Não. Olha o carinha deitado ali. Opo, é uma árvore. Malandro. Estou com medo. Estou com medo. Olha para cá, mano. Não. Abre o olho. Não quero. Não quero. Depois eu não durmo a noite. Tem um nenêzinho chorando aqui. Tem um nenêzinho chorando aqui. Que impressão, mano. Ah, caralho, eu também sei, eu já vi essa parte já Para de dar spoiler, mano Não, tá tranquilo, ele não vai fazer nada agora Com licença tio, com licença tio Tá um pouquinho magro, né Peraí, volta lá, não, não volta não Tem uns tiozinhos assistindo um futebol aqui É, é É, o Palmeiras tá jogando, ó, tá ganhando Que cena, filha da futa E aí tio, como é que tá o filme? Mas que música do inferno Onde a gente tem que ir? Não, não, posso interromper um pouquinho? Dá um detalhe no cara assistindo a TV, velho Ele tá muito concentrado, tipo, ele passa a mão Como se ele estivesse entendendo o que tá acontecendo Tá puxando um beck ali, ó Caralho, velho Eu tenho muito cagaço para jogar filme de terror Filme também, eu não consigo ver filme de terror Tem alguém morto aí? Espero Tem um cara ali no fundo Cuidado, Nano, cuidado Ai, ai, não, não levanta, não levanta Ficou, 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 beleza Peguei um cartão aqui Um cartão de acesso a algum lugar Não, o legal é que, tipo, tem um monte de gente morta e ninguém tá nem aí aí dentro Ô, que horas são agora, né? Não, tô zoando 9 e 15? Hã? Nada Não, é meia-noite Você vai voltar pra onde? Não é ali que tem que ir? É que eu já vi essa parte aqui, ó Vou ter que gravar isso aqui Viu? Eu gravei Só que agora Agora vem a parte estreita Por que você tirou o fone, Nano? Eu? Não, tô com o fone Nano, por que você tirou o fone? Minha voz tá indo mais longe Eu não tô nem percebendo o que eu tô fazendo com o fone Eu tô com o fone Não, Nano, cuidado Cuidado Ai, Nano Vai, vai Sai Sai A gente morreu? Eu não sei Eu não lembro dessa cena Ai, ó, a gente morreu A gente morreu Eita, a gente morreu? Ah, tá, beleza, entendi Bom, a gente já sabe o que vai acontecer Então a gente não vai se assustar tanto assim Diga-se por você Não, mas era pra virar o mouse Eu mexi o mouse Por que que eu ia fechar essa porta aqui? Bom, beleza, a gente grava essa cena aqui Opa Beleza, né? Mas eu achei que tinha gravado já Vamos lá, filha Você é magrinho Ah, mano, mentira, velho Eu vou quebrar o mouse assim Não, é só aqui, assim, ó Tá, beleza Próxima tentativa Na moral, só deixa só as duas Se a gente demorar mais tempo nessa O computador não aguenta tanto o gameplay assim Tá com medo, é? Na moral, tô E usei isso como desculpa Eu percebi O que que tá jogando sou eu, velho? Eu tô no... Eu sei, mas eu tô acompanhando Tenho mais cagaço ainda, mano Eu tô no cagaço do caramba Aqui eu já gravei, mas eu vou gravar de novo, vai Não sei se salva Vai Vai, Alzi Vou até dar um espacinho aqui no mouse Pra poder chacoalhar Joga ele um pouquinho mais de lado Você tá ligado que você entendeu o esqueminha do mouse, né? É, acho que é assim, ó Opa Olha lá, o tiozinho tá entendendo pra caralho o filme Foi mal, tio Você tá atrapalhando Você passou na frente dele assistindo o filme Você vai acertar de novo, tô ligado Vamos lá Ai, filha da puta Aê, moleque Infelizmente a gente vai continuar o gameplay, tá? A gente vai ter que o quê? Continuar o gameplay Droga O velhinho morreu Não, tá só ali no cato Agora daqui na frente não sei mais nada Então vai ser tudo inédito Ah, seu puto Você também viu o vídeo do zangado Ah, é Valeu, zangado Pelo spoiler Bom, eu vi naquelas, né? Porque eu também não tava olhando muito pra tela Será que ele tem uma lanterna? Não tem Estou ouvindo voz É aí mesmo que tem que ir Eu peguei um cartão lá Tem que abrir alguma porta agora Não era lá na porta de segurança do Izit? Nossa, o tiozinho tá sem cabeça ali Ah, esse aqui tá com cabeça Ah, um bloquinho de anotações Nem quero ler essa porta Oh, atende o telefone Tá tocando Tá, não Tá no mudo Tá ocupado Ah, eu vou ter que descer Eu vou ter que descer Sim, eu vou ter que descer Não gostei disso E aí, descer ou ir pra lá? Vamos descer, né? Não, não quero ir Não quero ir Não desce Nano, Nano Documentário da Chinelostec Aqui, ó Vídeo épico O cara me deu uma vontade no banheiro agora Um ou dois? Um Dois eu já fiz Ó, passou a felicidade Não é aqui Que bom Mas quem falou que eu tô feliz com isso? Ó lá, filha Pronto Esquei esse espaço aqui Meu, nunca vou jogar esse aqui sozinho Ai, meu Deus Filha da puta Mudou a música Quem abriu a porta? Sei lá Vamos lá ver Não vou entrar no banheiro Não hose de entrar em banheiros Vai que tem a loira do banheiro Na moral, esse gameplay tá longo, véi Eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Não quero E aí? Era essa Tem alguém aí? Opa Por que nós deveríamos ter as pessoas? Por que nós deveríamos ter as pessoas? O Wachim vai matar os homens Por que nós deveríamos ter as pessoas? Quem são essas pessoas? Nós precisamos usar isso! Foi mal Tava ouvindo o cara falar Tudo fechado? Vocês vão fazer Eu entrar no banheiro mesmo? Produção Não abre essa porta aqui? Não Não sai ninguém dos armários Por favor Eu estou chegando E a música está aumentando E a música está aumentando E não Aqui tem o caderninho Na moral, esse gameplay vai ficar longo Bom, quando você quiser parar É só falar Agora Depois que eu entrar nessa salinha aqui É aqui que eu tenho que entrar Ah, não Ah, não Já quer se despedindo? Já quer se despedindo? Ele mentiu Eles mentiram Sei lá Ah, eles mentem Ah, eu estou ligado Eu já sei Peraí, ó Quer ver? Tem nada para pegar aí, não? Eu faço isso aqui Aí eu faço um Para de programar Facebook Que hora para acessar o Facebook, hein? Ai Ai meu Deus Jesus Não continua Não continua, nano Beleza Espera, a gente vai entrar aqui Pronto, pode se despedir aí Enquanto a gente fica vendo uma cena maravilhosa aqui Vai Bom, galera Se vocês gostaram desse gameplay Deixa eu ver se despedindo? Deixa aquele like Compartilha nas redes sociais Se inscreva para não perder os próximos vídeos E... E... Se você não gostou Deixa o dislike Se inscreve também para ajudar Faça com que dê um... A galera deixa uns likes aí É... Eu estou cagando para caralho E... Bom, se você não gostou Foda-se Tá? Tchau É isso aí, galera Fomos Porque esse gameplay aqui tá foda